Lá vinha, lá vinha, vai! Lá vinha, lá vinha, lá vinha, me repara, véi! Mete, foi um prazer muito grande te conhecer, viu? Prazer é meu! No vídeo eu já te vi, mas eu queria conhecer pessoalmente. Opa! Eu já tive a oportunidade. Pra mim é uma honra. Você é muito feliz. Tá aqui hoje do lado de vocês. Muito feliz. Uma tradição de vocês aqui da família que vocês estão trazendo de volta. Nós viemos aqui no setor de ajudar uma colheira de arroz. Não é só passeio, mas nós construímos junto com os colegas, junto com os amigos. Se torna um passeio, se torna uma hora muito gostosa, muito satisfatória. É bom demais agora. Que isso! Homem bruto! Tem que pegar pra resolver, né? É! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui quem fala é Lucas Pereira Lima. E no vídeo de hoje, a continuação lá no sítio dos Miranda, gente. Pois é. E a gente vai começar esse vídeo com o Seu Sebastião lá no curral tirando um leitinho das vacas. Porque por mais que tinha um mutirão naquele dia, as vacas precisavam de tirar o leite, gente. Uma tradição de vocês aqui, da família, que vocês estão trazendo de volta. É. Exatamente. E aqui, enquanto a turma começou a cortar o arroz lá, a senhora tá tirando um leitinho. Esse é pro gosto, Seu Sebastião? É. Quantas vaquinhas que tem de leite aqui? Quatro. Essas é sua mesmo? Duas é minha, duas é do sobrinho. Ele mantém as vaquinhas pro leite dele também? Como é que é? Pra negócio? Não, aqui é só pra fazer queijo pra família mesmo. Não tem negócio, não. O senhor mora aqui ou se você mora? Eu morei aqui uma temporada. Eu fui pra cidade. Fiquei nove anos, voltei entre a vez. E o que que toca a vida aqui, Seu Sebastião? Aqui a gente faz umas plantinhas, né? Planta arroz, planta feijão, planta milho. Pega serviço pro vizinho, faz pra vocês, como é que é? Eu trabalhava com um casal de médico na cidade. Era um dia aqui e um dia lá, um dia aqui e um dia lá. Aí depois da epidemia, eu vim embora e fiquei só aqui. O senhor não quis saber de cidade mais, não? Não, eu fiquei com medo. Eu tenho problema de asma, bronquite. Falei, se eu pegar o corona... Ele leva embora. Pegar e morrer, então. Eu fiquei aqui na roça. Que raça que é o gado do senhor? É comum, né? Gado comum misturado. É, misturado. Essas vacas vão criar em setembro. Então, como elas vão demorar pra criar, eu tô tirando o leite. Mas eu poderia desmamar, sabe? Uhum. Mas eu ainda continuo só porque eu gosto de deixar descansar pelo menos uns quatro meses, sabe? Eu pus nome de madrugada nela porque a mãe dela era pretinha, pretinha. Eu chamava meia noite, sabe? Sei. E a mãe dela deu nove cria aqui em casa. Aí depois que eu vendi ela. Só que ela só criava macho. Quando ela criar uma fêmea, vai ficar no lugar dela... Estrelinha. Vai ficar no lugar dela e ela... Pra mim poder passar ela pra frente. Essa amorosa com o bezerro, tem o bezerro com ela. Ah, não dá muita moral pra mãe, não. Ela é da raça Jersey? É. Ela tem sangue de Jersey. Sangue de Jersey. E ela tá plena de um Jersey puro mesmo, sabe? Ou vai dar uma vaca boa. É. Um bezerro, um bezerro bom. É. O que sai vai sair bem Jersey, porque o pai é puro. A Jersey é um gado que eles costumam falar que dá bastante leite, né? Dá, dá bastante leite. Essa já tá dando pouquinho por causa que o bezerro tá grande, sabe? Então, a bezerra tá do tamanho da mãe, né? É. É um macho. É macho. Da outra cria, ela criou uma fêmea. Agora dessa cria, ela criou um macho. Aí eu falei, agora dessa vez eu vou arrumar um touro Jersey pra... Pra tirar a raça. É. Que com certeza vai criar a fêmea, né? Aí pega o touro, traz pra cá ou leva ela pra lá? O rapaz me emprestou o touro e eu trouxe pra cá. Como é que o senhor faz pra saber o dia certo da vaca? Quando ela entra em seio, elas amontam uma na outra, né? Essa aqui ela desce o leite três vezes. Três? Ela desce, eu tiro. Volta o bezerro, ela desce, eu tiro. Ela ainda esconde um pouco ainda pro bezerro. Ó, danado, hein? Só que aí, antes eu não tirava mais. Era uma vez só e pronto, sabe? Aí foi que você descobriu. É. Não, porque o bezerro agora não precisa mais de leite, né? Tá grande, né? Ele já tá criado, então... O senhor tirou muito leite na vida? Já. Mas quem foi tirador de leite mesmo foi meu pai, sabe? Ou seja, o meu pai, ele tirava muito leite. Quando o meu pai ficou doente, eu tava com uns vinte e poucos anos. Olha, meu pai teve derramo. Olha, como é que é? Olha, tem uns vinte e cinco por aí. Eu falei assim, olha... Hoje, se eu fizesse de tudo que o meu pai fez até... Tipo assim, vamos dizer... Tudo que meu pai fez a semana passada, que meu pai tinha condições de fazer, se eu fizesse de tudo a metade, eu me consideraria um bom, entendeu? O meu pai chegou a tirar trezentos litros de leite na mão. Por isso. E o meu pai, pra mexer com boi de carro, ele tinha muita facilidade. Acertar um animal de boca... É... O que que acertar um animal de boca? Por exemplo, o meu avô, o pai do meu pai, era fazendeirão. E ele criava animal de raça. O cavalo. É. E... Aqueles cavalos... Iam pro peão amansar. Quando... Vinha... Só o meu pai pegava-se. O meu avô falava... Ninguém põe a mão... Enquanto... Meu pai... Chamava Antônio. E lá no meu avô, eles falavam o Toninho. Outros falavam o Antônio, outros falavam o Toninho. E meu avô falavam assim... A hora que o Toninho falar que o cavalo não tá pronto... Cês pegam. Enquanto ele não falar que tá pronto... Não põe a mão. Ninguém põe a mão. É só o meu pai. Porque o meu pai tinha uma mão pra acertar o animal. Que eu vou te falar. Deixava o animal mesmo correto mesmo. Outra coisa que meu pai fez... É... Meu pai montava moinho. Moinho de pedra. Moinho de muefubá. Sei. E meu pai fez muito isso. E era um serviço que não era pra qualquer um, né? Não. Eu tinha que saber. Senão... Ver queda de água. Tudo isso. Meu pai, ele... Era... Em madeiramento, assim, de casa. Tudo meu pai fazia, sabe? O meu pai trabalhava assim muito bem com madeira. Se fosse preciso fazer um carro de boi... Eu não digo a roda do carro. Mas um carro de boi eu fazia assim. Que a roda vai ser a parte mais difícil. É. A roda é a parte mais difícil do carro. É a roda. A principal, né? É. Aqui na região sua tem quem mexe com isso? Ainda? Olha... Lá pro lado de Jacuí e Fortaleza eu acho que ainda tem quem faça. Mas aqui em São Sebastião o senhor ainda não vai falar. Não, não. Ninguém. Estrelinha. Estrelinha. Graças a Deus. Tudo bem. Foi bem a viagem? Graças a Deus. O senhor veio trazer o carro, né? Para poder a turma... Puxar o arroz. Puxar o arroz, né? O tchau tem, mas estou com vergonha de puxar sozinho. Ah! Porque é uma companhia. Mas é... Mas ele vai levar dois carros hoje? Vai levar dois carros. Ó. O senhor tem que honrar, né? Ele tem que pegar os boideiros pelo menos hoje, né? É. Nós estava conversando mais cedo aqui, o... O senhor mansou junto. Da outra vez que eu vim o senhor estava com um pensamento. Isto. Era só um pensamento. Só um pensamento. Porque eu queria amassar os nelóis, né? Agora eu amassei. Os nelóis já mansos lá no carro. Tá. Já está pronto. Mas garrote quanto tempo mais ou menos? Até um ano e meio. Esse está com um ano e meio. Um ano e meio. E eles passam a ficar bom mesmo? Com quanto tempo? Há dois anos e eles já vão estar sabendo fazer isso. Treinadinho. Treinadinho. Mas eles estão meio aprendendo ainda, né? E as roças lá, como é que foi esse ano? Foi boa. Cunhei a roça semana. De milho? É. Nós perguntamos que você filmou aqui de nós arame. Aí cunhou essa semana mesmo. Foi bom. Teve uma gravação que eu fiz lá, gente. Se vocês quiserem entrar lá para assistir. Teve uma aração com você e a esposa, né? Isto. Ele ficou bonito pra caramba. Então nós plantamos um milho. Ficou boa a roça. Graças a Deus. É, o senhor falou. Lá é uma terra boa de cultura, né? Cunhou essa semana. Você viu as primeiras roças que está cunhando. Ninguém cunhou ainda, né? Deu um milho muito bom. Graças a Deus. É isso aí. Só tem que agradecer a Deus, né? Só tem que agradecer a Deus, né? Está certinho. O senhor Miranda está acabando a lida do leite, né, senhor Miranda? Mas está doido para beber os bezerros. Deixa eu mamar um pouquinho. Ela torna a descer o leite. Esse leite é o creme verdadeiro. Ah, aí ele dá um leite mió, parece? É. O bezerro já está cobrindo a vaca. Ele está grande, ó. É o creme rolando. Pode ouvir conversar com o tchau, a tosse não deixou. Ah, é, né? Mas parece que está todo mundo meio gripado, né? Tá, tá. Aqui na região está dando aquele trem de dengue de novo, ou não? Tem cometardinha, covid, né? Covid de novo. Tem as cometardinhas raras, mas tem, né? É. A gente tem que se cuidar, né? Perde um longo tempo a todo lado, né? Você não sabe qual está contaminado. É. E o trem parece que vai vordo, né, Jacózinho? Essa Covid mesmo, né? Parece que tinha acabado, agora voltou outra vez, né? Mas agora parece que está todo mundo vacinado. Parece que não está havendo falar de caso, como diz o outro, caso fatal mais, né? Está fraquinho, né? É. Deus quiser, não vai acontecer o que aconteceu de novo com nós, não, né? Se não quiser, agora é só um gripinho só, né? É. Amei. Olha lá, ó. O homem falou e está falado, ó. E depois de acompanhar o Sr. Sebastião tirando o leite das vaquinhas, a gente foi lá no córrego levar a boiada do Jacózinho, né? Para poder beber água. Porque eles tinham andado quatro horas, gente. Então a boiada devia estar com sede. E aí eu acompanhei o Jacózinho e foi assim, ó. Que matinha, ele tem uma guarda. Aí eu vou levar eles lá. Aí sim. Relógio. 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 Vamos. 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 Eles sabem que a água é lima. Eles ficam com preguiça porque estão deitados aqui no sol, né? Passando sede. Vamos. Porque andou bastante. Esquentou, né? Os nelorim aqui são os futuros boi de carro. Vamos. Tem oito desses nelorim. Agora eu vou, com eles, vou tirando os outros com ele. Aí. Para. Trata. Já capou esses, Jacózinho? Já. Esses quatro que eu já capei, os outros ainda não. O lovinho já pode castrar os nelorim? Já pode. Se não castrar esses, fica bruto. Aí é bom castrar que eles já vão ficando assim, já. Entendi, Bi. E essa raça, ela não... Porque tem algumas raças que se capar ele muito cedo, ele fica parecendo fêmea. É, eles falam isso. Mas se tiver pasto bom, comida, pode capar no trabalho. Ele era normal. Era normal. Ah, esses vermelhos já tem uns cinco anos já. Cinco? É. O senhor notou a diferença de amansar o nelor em outras raças ou não? Ah, eles falam que o nelor é brabo, brabo é o jeito de mexer, né? Eles é manso. Eu já tenho as vacas. As vacas já é manso, né? Então já puxa, né? Não achei difícil, não. Parece que eles são muito inteligentes. A gente não vai dar trabalho para ensinar, fazer o certo, não. Quando vem num lugar assim, Jacozinho, você está andando assim e eles estão num lugar que não é pasta e tal, igual aqui. Deve ter algum matinho ou outro que eles não podem comer, né, Jacozinho? Ah, tem. Mas aí não faz mal você só experimentar, né? Não, eles sabem. A própria criação já sabe, né? O que não é bom para eles. Tipo, um ramo que tem um veneno, assim, eles sabem, né? Mas se acontece deles experimentar também só uma pontinha, também não vai... Não, tem nada não. Eles veem que o gosto é ruim, né? É que nascer que eles vão só naquele negócio, né? É, nascer que eles vai nessas, que nem nessas comências aí não vão. Se você não vai aí não é problema não, mas ela é ruim para comer. Não é bom não. Mas não tem, não tem escomo, né? Não tem outro passo, tem escomo e essa. Mas eles sabem. Agora, lugar que tem erva aí é perigoso. Erva mata, né? Tem muito. Tem muito. Mas só que nessa região nossa não tem. Graças a Deus aqui não tem erva, não. Porque a erva parece que eles até gostam. Eles pegam, hein? Ah, deve ter uma. Deve ser gostosa, saborosa. É. E ela mata a criação. É. E se a criação pegar a erva na hora de servir, se sangrar a criação, pode aproveitar a carne. Não, não transmite para a carne. É dois machos? É. É dos seus? Não. É o meu. Olha o garotinho. Tem boas, né? Nossa senhora. É novo, hein? É novo. Investindo no outro. Está valente, né? Sim. Eu estava anotando aqui. Eu não vi o seu candeeiro hoje. Não tem, né, Luca? A candeeira minha foi estudar fora, né? Agora tem que dar os pulos sozinho em Deus, né? Aí o senhor consegue tocar de quantos quilômetros lá, Kiko? Acho que 19 quilômetros. 19. O senhor veio sozinho. Veio sozinho em Deus. E o seu carreiro e candeeiro ao mesmo tempo. O senhor traz com o cavalo, vem em cima do cavalo. Vem no cavalo. Porque descansa as pernas, né? Anda mais rápido, né? Tem gente que gasta o dia inteirinho pra sair lá de casa. A gente até aqui. Eu gastei quatro horas. Boa, sou. Aí anda mais, né? Seis, seis. Cheguei aqui dez. E a ocasião que faz a necessidade, a necessidade que faz a prática, né? É, porque a gente estando apertado no serviço, se a pessoa não sentir aperto, ele gasta dois mexer no carro de boi. Como a gente não tem companheiro, tem necessidade, você aprende a fazer sozinho, né? Deus não está querendo dar conta disso. Às vezes, se o senhor pedisse, até vinha, né? Vinha. Uma vez a pessoa atrasa o horário, aí começa a atrasar. Às vezes vem e não sabe, né? Aí começa a atrasar, né? Aí um acaba segurando o outro. Um segura o outro. O senhor gosta de sair cedinho, né? Eu gosto de sair cedo. Que hora que saiu de lá? Seis horas. Seis horas, né? É. Porque no carro aqui que vai coer arroz, se eu ralo o dia inteiro pra chegar aqui não ajuda, né? Aham. Agora se não fosse coer arroz, ele ia ficar na estrada, né? Aí hoje o senhor já trouxe os boi, agora levou lá pra tomar uma água. É. Levou eles ali na água. Agora depois nós puxamos arroz com ele. Se Deus quiser. Eu falo assim, o dom de Deus é uma coisa muito sagrada. Você vê o homem dá conta do serviço de roça. Deus abençoa que ele dá conta. Uma mulher, né? Uma mulher dá conta de fazer uma comida ali pra casa e lava a roupa ao mesmo tempo, né? Ainda cuida da criança. Se tiver uma criança, ainda cuida de uma criança. O homem já não dá conta, né? Se é tudo Deus dá o dom. É o dom. É igual aquela música do doutor e o caipira, né? Cada um na sua área, se fazer com amor, faz bem feito, né? Para do céu. Você não se calma, te perviu, irmão? Hein? Volta. Porém, eu acho que eu vou fazer. Depois você recaiu. Ah, tá. Porque isso aí entra, vai negar a tua amiga lá. Qual que é isso aí? Qual que é isso aí? Sim. Quer trato? Viagem. Ok. Ok. Tchau. Essa aí coisa tá começando agora até que não tá... Muito ruim, não? Muito ruim, não. Mas, né? Tá tendendo bem. Eles não tá podendo nem relar eles ainda. Pra cangastens. Pra cosquinhos. Mas, faz parte. Isso é com o tempo que eles perdem. Tem boi que eu perdi depois de... Eles não gostam de regra. Tem boi com as quentas que eles me falam, né? Uhum. Mas, eles cursando meu amor. Eu acho que eles tá. Ah, tá até bom. Aí eles ficam no meio, porque os do meio é os menos aprendizado. Quando é evento assim, dá pra levar eles mais novos, Jacozinho, também? Já, já. Não. Mas, essa raça chega a ser um desafio, Jacozinho, ou não? É, Lucas. Boa. Que desafio. E tá... Era uma raça mais... Quase 500, né? Porque eu penso que quando a turma vê lá... Você pegou um manso aí, ó. Como é que é manso, né? É. Então, mas eu penso assim. Quando a turma vê num desfile, por exemplo, você não... Claro. Você com a junta. Você falou que é oito, né? Lá. Oito, né? Lógico. Pessoa... Cresce o oi, né? Fala, vixe, maria. Tudo mansinho, certinho, né? Certinho, certinho. Vai ficar bonito, né? Vai. Vai. E exatura quanto tempo, Jacozinho, trabalhando assim? Ah, tem uns dozinhos, ó. Por aí fica bom de carro. Tá bom. Depois desse que é dado, né? Era demais, aí fica cansado. Fica pesado. Ó, ó. Igual tá esses boi aqui, ó. São os boi bons de carro, né? Mas tá pesado, né? Uhum. Ainda dá conta de fazer o serviço. Aí vende pra corte, Jacozinho? Os boi pesados são pra corte. Independente da raça, quando chega nessa fase aí, paga melhor ou paga mais barato a roupa? Aí é o que pesa. É o que tiver no dia. É. Mas eu ouvi dizer que o... Que é a perca. Tem uma perca lá que o gado... Depende do gado, é dar menos. Dá menos. Tá. O gado não, é isso. É ruim de... Tô ficando. É um aproveitamento da carcaça. É um aproveitamento da carcaça. É. Cantando já, ué? Cantando assim, né? Ó o teu Deus. Que engraçado desse boi aqui. Parece que ele tem um oi igual de cabra, né? Tem. O oi dele... A linha dele é deitada. É. Tira. 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 Vai. Vai, mano. Tira. Em seguida eu voltei lá pro Arrozal O pessoal já tinha começado a cortar o arroz, né? Nós viemos aqui Num setor De ajudar uma colheita de arroz Não é só passeio Mas nós consideramos Junto com os colegas, junto com os amigos Se torna um passeio Se torna umas horas muito gostosas Muito satisfatórias Prazerosa, né? Bom demais da conta E o senhor já fez muito isso na vida, Samanão? Meu trabalho é esse setor rural Meu setor rural eu faço de tudo De tudo, viu? O senhor considera que sua saúde é boa, Samanão? Olha, eu até posso considerar Porque eu com essa idade Eu tenho muito problema Eu tomo muito remédio, sabe? Sei Mas se é que eu tô aqui nesse momento É porque pode considerar Que a saúde é boa Que a saúde é boa É isso? Pode Você acha que tem a ver com a alimentação? O jeito que o senhor leva a vida? O alimento Primeiro, eu tomo um pouco de cuidado Com as coisas doces, né? Aham E sempre as coisas O sal não pode ir em excesso, né? E nesse sentido As coisas que a gente vê que Que é prejudicial A gente procura Tanto jeito Controlar Corta a volta delas Evita É, é desse jeito É assim que Porque eu sou diabético Ter pressão alta Tem isso Toma remédio Mas tudo isso aí O senhor controla Com alimentação Com alimentação E remédio Remédio E lá Como é que é a rotina do senhor Lá em Alfenas É Alfenas mesmo? É no município de Alfenas Como é que é a rotina do senhor lá? É o seguinte É o ritmo de toda a vida Sabe Diminuir Plantava bastante Madeira Fazia tudo Oitenta De noventa por cento Mesmo de tudo Mas muito pouco Pronto um pouquinho Ele mora em Alfenas Mas ele prepara Para mim O terreno Eu pronto um pouquinho de milho Mexo com as vacas Ainda vim de um dia desses Mas tudo pouco Diminui muito E vou diminuir mais O senhor está meio que Desacelerando Digamos assim Para evitar a trabalheira demais Eu tenho Desforçar demais Eu tenho duas reumáticas Há muito tempo Agora tirar o leite Eu já estou encontrando dificuldade Mas o senhor tira leite ainda? Tiro Pouco Diminui muito Até as vacas Abora Mas é capaz Você precisa até vender as vacas Antigamente No tempo Na fazenda do meu pai O pai tinha Basão de terra A fazenda do meu pai É tudo reunido Os irmãos 50, 60 vacas Naquele mês Depois ele dividiu Cada um Ficou com a sua parte Mas tinha a varja de rio Que na época da seca A pessoa juntava Gatos, animais Tudo E colocava na varja Do rio Foi que o forno Pegou uns 20 Alteiros Do meu pai Sabe? Ah Que é aquele A beirada da água A gente plantava de tudo Coisa comum Alimentar Sabe? Plantava Não sei Um pomar Ou coisinha assim Mas mexia com isso Agora Ele mora em Campinas O meu caçula Ele trabalha numa fazenda Pouco até vai em casa Porque ele tem compromisso Aí é só brigar A diminuir Ou talvez até diminuir Definitivamente Capaz Mas se for pelo gosto Do senhor O senhor não parava Não Não O nosso senhor O espírito meu Não manda parar Não Mas eu sei lá Deu uma hora Para o outro Pode desmoronar Tudo Pode Não Tem que controlar Tem que controlar Porque Isso aqui mesmo Faz 40 anos Que eu não mexia Mas meu sobrinho Ele falou Olha o Rosal Ele também Via pela televisão Aí ele Vamos lá Mas é longe O primitivo de Alferno Saímos da minha casa Saímos E derramo um pouquinho Tem muita obra Na rodovia Aí nós viemos Dentro de paraíso Erramos mais um pouco Mas estamos aqui Já é 12 horas Meio dia Meio dia E eu queria que o senhor Contasse a história Dessa ferramenta Que está na mão do senhor Parece que ela é Uma das mais antigas Aqui da turma Essa é a ferramenta Olha lá Essas que nós usávamos Antigamente Eu achei interessante Que eles usam aí Mas para o arroz É muito prático Porque o arroz Ativamente Era batido Antes do trator Era batido com boi E cortava desse comprimento Assim Ah curtinho Só o cacho Agora hoje Ele tem que Cortar lá embaixo Né E assim Cortando assim Dava menos volume No terreiro Para o pessoal Mexer né E rende música Mais leve também Né Você não podia deixar o cacho Podia cortar assim Agora Assim vai ter que cortar Lá embaixo Lá embaixo Mexe com a escadeira Da gente Ah entendi Agora o estiro dele Ele bate Na deira Não sei como é Na banca Na banca Esse eu nunca Nunca mexeu com isso Não sou Você é amigo Você é parente Amigo Amigo e irmão Deuses aqui Amigo e irmão Somos vizinhos aqui Eu alugo um sítio aqui Praticamente dividindo com eles Sim E somos amigos Mas de muitos anos Amigo e irmão Verdadeiro Aham Aqui eu estou Junto com a minha família Ó Me considero Beleza O senhor está com quantos anos Sou criança ainda 73 Passa agora no começo de abril E está ajudando aqui Eu estou vendo que o senhor é um dos que mais Feliz Ajuda aí Buscando Feliz Acho que para cá só que vai ter Né É ali As bandeiras O senhor está terminando já Graças a Deus E qual que é o perigo aqui das bandeiras O perigo é por exemplo A região aqui É ficar o arroz Posar e o cascavel Vim Aninhar debaixo da bandeira Porque ele vem para pegar rato E pode Então a gente tem que estar com cuidado Mas no caso aqui Como cortou o arroz hoje De manhã E estamos carregando O arroz alto está limpinho É Sem Noventa por cento sem perigo É né Entendeu Só se der um azar muito grande É não Não dá Aqui do jeito que está aqui Não tem erro Sabe Pode pode Deus ouve guarde Pode acontecer Mas não tem enxaste para acontecer Agora só o arroz Posar Aí é perigoso Aí é perigoso Tá certo Aqui está as bandeiras Que a turma cortou né É A gente vai fazer o peixe aqui Esse serviço A gente No meu caso A gente aprendeu com os mais velhos Com os avós Com os tios Com os mais velhos Que trabalhavam juntos Eu por exemplo Esse serviço aqui Com nove, dez anos Eu já fazia Ó Eu E passei muitos anos Agora estou tendo oportunidade De vir aqui Ajudar meus amigos Rever de novo Rever Matar a saudade Muito feliz E com você Aqui junto com nós Eu fiquei muito feliz Que eu já te vi no vídeo Agora estou te vendo pessoalmente Viu Prazer é meu Eu te digo mesmo Falar para o pessoal Que tem vontade Que eu vou visitar É só ligar No telefone Que tem sempre Na descrição do vídeo Tem um telefone Que a turma Me chama Que é o que aconteceu Hoje Hoje quem me convidou Aqui foi os irmãos Os Mirandinha É os Miranda Não é qual Os Miranda Tem o Tchão aqui Que é um dos irmãos Bem enrolado Sabe Se nós está chegando Ele para adiante Sabe Nós os irmãos Dá apoio E nós chega Ele trabalha também Mexer com o carro De boi Eu gosto só de ir na frente Abrir porteira Certo Vou para carregar Um carro de lenha Já estou com a coluna Rua aqui Mas é só rolo Ele inventou uns discurso É mas cai na sala De porró Vira um passarinho Aqui ó Vamos mostrar A turma juntou aqui E agora Cortou Agora nós vamos juntar E fazer o feixe E aqui ó Puxado na A sua corda É a própria rama Do arroz Isso aqui é Aprendi em criança E sabe Que macaco velho Não vai no gás seco Enquanto eu era mais moço Aí ó Levava mais Agora a gente já ficou mais velho A gente já ficou velhaco Levou mais pouco Esse aqui é pouco Para o senhor? Não Para mim hoje Está de um tanto baú Tá bom Mas foi de primeira era Era pouco Era pouco Assim ó Um ajudando o outro Correndo para um Correndo para o outro Os vizinhos Os amigos Era quarenta dias Fazendo colheta E no dia de colher o arroz É uma disputa Para ver quem que bate Se o povo lá bate Mais rápido Na nossa época era Como é que era? Nós já íamos para o caminho Combinando É assim 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 Certo? É Os que cortavam E os que carregavam Então Não queria perder Entendi Não era Queria ser mais Que os outros não Era uma energia Que o povo mais antigo Tinha assim Aquela opinião Perder não Entendeu? Ó Nós vamos dar serviço Para não dar perjuízo Para eles Porque eles ajudaram nós Nós temos que corresponder Entendeu? Ó Ele está grande Essa bandeirona do senhor Esse é o feixe Esse aqui é o feixe Bandeira Bandeira era os que estavam no chão A bandeira está no chão Agora quando nós Vamos na faria Estão aqui Ó Pronto Rapaz Vamos lá Vamos Foi um prazer Muito grande te conhecer Viu? Prazer é meu Eu não vi Eu já te vi Mas eu queria conhecer Pessoalmente Opa Eu já tive a oportunidade Para mim é uma honra Eu que é muito feliz Estar aqui hoje Do lado de vocês Muito feliz E então pede Que tu deus Forneza Caravadou Tia Vamos lá o negócio Ela ajudou Cadê o chão? O chão? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem Vem aqui Aí ó Esse é meu Irmão que a vida me deu Só que esse aqui Dá trabalho demais Para nós Sabe? Nós não estaríamos chegando Ele para adiante Ele não trabalha não Né? Olha aqui Junta eu E os irmãos Nós põe ele na linha Isso aqui que você está fazendo É o que mais gosta É? Isso que você está fazendo É o que mais gosta Tira aí do serviço Mas ele ama Ele ama Valeu Meu irmão que a vida me deu Viu? Como o senhor Manuel Já havia dito Era meio dia E as comidas já estavam no fogo Foi então Que um dos sobrinhos da família Gritou Lá de casa O almoço está pronto Vem comer Que isso não sobra Para vocês não E aos poucos Todo o pessoal Que estava ajudando Foi chegando E eles foram chegando Gente E já foram se servindo Pensa numa comida boa Tinha arroz Macarrão Mandioca Feijão Frango Estava muito gostoso E em dia de mutirão Tudo vira banco E aí gente Cada um Acha seu cantinho E vai se ajeitando Para poder mandar Aquele almoção Para o peito Porque essa Sem dúvida É a hora mais esperada Do dia Gente Esse aí sou eu Comendo a comida Pensa num franguinho gostoso Um arroz Macarrão Estava tudo muito gostoso Gente Pensando numa comida boa Em seguida O pessoal Não deu muito tempo não Viu gente Eles queriam acabar O serviço logo E já voltaram lá Para a roça De arroz Uns para carregar E outros para bater E o serviço É assim gente Igual o senhor O senhor Manuel Falou aí É colhido o arroz Mais lá no pé Mais grande Para poder eles Bater na banca E é bonito Viu gente O arroz batendo E caindo os grãos Ali debaixo Da banca É bonito demais Gente A água de Minas É Aceita Que água de cabaça Opa Onde é esse Fítero Está na pena Ó Essa geladinha Tá Aí gente Tomar uma aguinha A vasilha Cabaça Como a turma Chama essa cabaça Cabaça de ferro É Tem umas que chamam Cabaça de ferro Essa aqui é comum Mas a cabaça de ferro Ela é outro modelo E ela é o casco Muito forte O osso Segundo Então por isso Que ela chama cabaça de ferro Como é que faz Para ela não dar Gosta Está sem gosto De nenhum De nada Você fura ela Tira a semente E vai trocando A água dela direto Aí até ela Aí ela tira o gosto Sai a semente Sai tudo E ela fica limpinha É tipo curtindo ela Curtindo ela Você curte ela Aí ela fica assim Hoje o povo curte De outro jeito As coisas né É Deixa o like Curte Escreve Agora aqui Eu ia estar curtindo Antigamente a curtida Era de outro jeito Era de outro jeito E eu precisava fazer Valer meu almoço Gente Eu não estava lá Só pelo vídeo não Eu peguei a mão Na massa também Gente Ó Fui fazer parte Da turma do descarregador E pensa num trem Que pinica Gente Que é uma espécie De grama né E você está carregando Um trem no pescoço Mas ó Nas próximas colheitas Que eu for Eu já sei O que eu vou fazer Eu vou Eu vou ir com uma camisa A mais Para pôr na cabeça Para poder Essa Essa parte Do arroz Não pegar no pescoço Porque pinica bastante Mas Eu ajudei Fiquei ajudando lá um tempo Dava umas revezadas né Enquanto filmava Carregava um pouquinho também E pensa num solão bravo Gente Isso aí né Vicozinho Estou ajudando Ainda não é Ajudarei muito Só que de cedo A lateral do almoço Não teve nenhuma hora Trabalhar Não dá Só começou né Mas o povo Acho que é a diversão né Como é a resenha E os que erram E os amigos Os donos do arroz Ficam dois dias Que não cabra Porque eles pegou Semana que vem Que eles não tem outro serviço Não tem o arroz Para parar E tinha serviço Para todo mundo lá Viu gente Até as mulheres Estavam ajudando Nessa aí É uma das irmãs né Dos Miranda O pessoal seguiu batendo E conseguiram bater tudo Em seguida Chegaram com o saco né Para poder estar Enchendo de arroz né E estar carregando Os carros Gente Eram dois carros de boi Que iam ser cheios de arroz E esse arroz Ia ser levado Lá para o sítio Onde estavam Os bois Né gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí E essa rocinha de arroz aí, gente, rendeu mais ou menos aí umas 50 sacas de arroz com casca, gente. É muita coisa, né? Eu quero dar destaque agora, gente, ao Jacózinho e ao seu Goulart, que num lugarzinho apertado, quando o cara manja do assunto, é um trem diferenciado mesmo. Olha o jeito que ele faz com os boi, para os boi entrar aí, ó, dentro da garagem de ré. Ele manobrou aí, me ó, que muita gente manobra carro de verdade, gente. Olha aí para vocês verem. A sintonia dos dois falando com os boi fez uma parte do boi ir para fora e a outra parte do boi, dos boi manobrar e entrar com o carro dentro da varanda praticamente, gente. Olha aí, olha que maestria. Ele parece o maestro na frente desses boi. Você quer pedir para se descarregar também? Só está faltando esses pedinhos, não é isso. Parabéns, por favor. Agradecer, Lucas, você mais uma vez, nós teremos convidados. Você pode vir cá de uma 50 de arroz para nós. Você nem sabe o tanto que traz alegria para nós. O ar soa para nós e o outubro para nós é 10. É tudo, bom demais. E nós ficamos muito felizes, todas as vezes você vem. Graças a Deus, mas quando dá certo de a gente vir, dá um jeito, né? É. Mas eu fico feliz também com o convite. Igualzinho, nós temos amizade com os carreiros, nós falamos que não tem dinheiro que paga, com o senhor é a mesma coisa. Obrigado, Lucas. Se não é carreiro, mas é o outubro, para nós é mais do que é carreiro. Obrigado. Companheiro para todas as outras. Valeu, valeu, valeu. Companheiro para todas as outras.